Aníbal dos Santos, mais conhecido por Aníbalzinho, é o homem acusado de organizar o assassinato do jornalista Carlos Cardoso, em novembro de 2000, na data da sua morte Carlos Cardoso. Estava a investigar uma fraude de 14 milhões de dólares ligada à privatização de bancos moçambicanos nos anos 90. O que descobriu certamente deixou inquietos alguns membros da elite política de Moçambique. Aníbalzinho foi preso e depois escapou três vezes da prisão de segurança máxima BO. Aníbal Antônio dos Santos Júnior, mais conhecido como Vaníbalzinho, mas também como Aníbal dos Santos, é um criminoso português condenado por planear o assassinato do jornalista Carlos Cardoso em 22 de novembro de 2000. Cardoso estava a investigar fraudes bancárias no Banco de Moçambique, Banco Central Moçambicano. Depois de um primeiro julgamento, em 2003, uma falha e duas sucessivas fugas e duas extradições, da África do Sul e Canadá, Aníbal dos Santos foi condenado a 30 anos de prisão em janeiro de 2006, mantendo sempre a inocência durante todo o julgamento. Aníbal dos Santos permanece sob custódia, sendo investigado em um outro caso de tentativa de assassinato, do advogado, Albano Silva. Carlos Cardoso, iniciou a atividade jornalística em 1975, no Semanário Tempo, continuou na Rádio Moçambique na Agência de Informação de Moçambique, em, onde foi diretor por 10 anos, durante 20 anos exerceu o jornalismo como uma forma de contribuir com o seu país. O jornalista também dedicou-se às artes plásticas e realizou sua primeira exposição de pintura no ano de 1990, na cidade de Maputo, denominada de Os Habitantes do Forno. Depois de vários anos trabalhando em órgãos de imprensa do Estado, os únicos que existiam em Moçambique até a abertura política, Cardoso foi membro fundador da primeira cooperativa de jornalistas. A MediaCoop, proprietária do Semanário Savannah e do diário Mediafax, em 1992, em 1997, fundou o seu próprio diário, também, distribuído por Fax, o Hermeticalf que, tal como o nome indica, Hermetical é a moeda de Moçambique, era virado essencialmente para questões econômicas. Durante esses estudos foi assassinado quando investigava um presumível caso de corrupção em um dos maiores bancos de Moçambique. Em novembro de 2000, o moçambicano Carlos Cardoso, de 49 anos, editor do jornal Diário Medical, especializado em investigações sobre a corrupção, estava a investigar a alegação de fraude de 14 milhões de dólares no Banco de Moçambique, foi daiki em 22 de novembro de 2000, após quase 15 minutos a falar com repórteres da BBC. Deixou o trabalho em Maputo e foi emboscado no carro na Avenida dos Mártires da Machava, por homens armados que bloquearam as rotas de fuga com dois carros, mais tarde, no julgamento, os juízes adoptaram a versão dos eventos que Anibalzinho estava dirigindo o carro roubado que ultrapassou a Toyota do Cardoso para o encurralar e emboscar, mas que os tiros foram disparados por outro suspeito. Testemunhas disseram que o atirador disparou 10 tiros, matando o Cardoso e ferindo o motorista, o assassinato ocorreu duas semanas após a morte de 26 pessoas em Motins, Cardoso relatou sobre o incidente e foi muito crítico das ações dos dois principais partidos políticos que precederam os confrontos. O assassinato e o funeral de Cardoso produziram uma rara demonstração de união entre adversários políticos, o presidente da República, Joaquim Chissano e líderes da oposição prometendo resolver o assassinato. Dice seguisse a investigação que em maio de 2001, seis homens foram acusados do assassinato, inicialmente as reportagens relataram que, um importante empresário e um gerente de banco eram acusados de contratar os assassinos, e quatro homens eram acusados de realizarem o assassinato, mais tarde, os jornais ocidentais informaram que Aníbal dos Santos, mais conhecido como Aníbalzinho, foi um dos quatro, e o idealizador do assassinato, as reportagens informaram que as suas atividades normais, variavam entre um pequeno negociante de carros a um ladrão de carros. Durante a sua prisão provisória, ele esquematizava um plano de fuga, a primeira fuga de Aníbal Zinhova aconteceu no dia 1 de setembro de 2002, pouco tempo antes de começar o julgamento do caso, que haveria de o condenar a quase 29 anos de cadeia, pena semelhante aplicada aos outros cinco réus, foi uma fuga fácil, porque alguém, se esqueceu de fechar os três cadeados da sua cela na BO, por ironia, uma cadeia de alta segurança de Maputo. Agentes não identificados da polícia afirmaram que, tudo foi feito ao mais alto nível para facilitar a fuga e tornar o julgamento impossível, o advogado de Aníbalzinho expressou o receio que o seu cliente já podia estar morto, e houve informações de que havia manchas de sangue na sua cela, na verdade, Aníbalzinho fugiu para a África do Sul com um passaporte falso da Eswatini, sete guardas prisionais de nível baixo foram julgados e absolvidos em conexão com a fuga, ele foi recapturado um ano e, meio depois na África do Sul, foi Aníbalzinho devolvido à BO. Segundo uma declaração do Ministério do Interior, em 9 de maio de 2004, Aníbal Duy Santos Jr. desapareceu da sua cela, fontes anônimas na prisão revelaram que Aníbalzinho foi na realidade retirado da prisão por cúmplices. A fuga ocorreu quando o tribunal se preparava para revelar as sentenças contra 15 suspeitos de envolvimento no caso de fraude bancária de 1996. Em meados de maio, as autoridades canadianas detiveram Aníbalzinho no aeroporto internacional Toronto Pearson, as autoridades moçambicanas solicitaram imediatamente a sua extradição, embora não houvesse acordo de extradição entre o Canadá e Moçambique e organizações da imprensa internacional apelaram ao governo canadiano para que acelerasse o retorno de Aníbalzinho a Moçambique, mas ele pediu asilo político no Canadá, retardando o processo de extradição durante ano e meio. As autoridades persuadiram-no a desistir do pedido de asilo em troca de um julgamento justo em Moçambique, uma opção disponível para qualquer pessoa condenada, a revelia, há dois anos a mais de cadeia, o tribunal moçambicano confirmou o direito do condenado a novo julgamento, em 14 de dezembro de 2004. As autoridades canadianas aprovaram a extradição e Aníbalzinho foi finalmente deportado para Moçambique em 21 de janeiro de 2005, chegando a Maputo no dia seguinte. Em 7 de dezembro de 2008, Aníbalzinho escapou de uma prisão de máxima segurança de Maputo pela terceira vez, juntamente com outros dois notáveis bandidos, no dia seguinte, os média noticiaram que ele foi preso 36 horas após a fuga, segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, foi detido a 75 quilômetros de Maputo, na estrada que liga a fronteira com a Suatini, no entanto, em 10 de dezembro, o porta-voz da polícia desmentiu as notícias, dizendo que o fugitivo ainda estava longe, a oposição pediu-a. Convocação dos ministros responsáveis ao parlamento para explicações, mas a proposta foi rejeitada pela maioria, mais uma vez, os oficiais da polícia pediram desculpas pelo incidente, enquanto o semanário Zambese descreveu Aníbalzinho como um herói desafiando um polícia incompetente, no período de menos de uma semana terminando em 17 de dezembro, três oficiais da polícia de alta patente foram mortos em Maputo, o comandante da polícia disse os assassínios poderiam estar conectados com as fugas. Mas não era claro qual dos três fugitivos era considerado o mais perigoso, um oficial no Ministério do Interior, general Zinocacossa culpou abertamente a polícia pela fuga, Aníbalzinho foi liberado por comandantes da polícia. Eles, lá na polícia, estão a envolver-se com o Aníbalzinho e agora querem envolver-me. Em 30 de dezembro, o Ministério do Interior demitiu oficiais superiores da polícia pelo seu envolvimento na fuga de 7 de dezembro, foi relatado que os oficiais visitaram Aníbalzinho um dia antes da fuga e não fizeram nada sobre o buraco na parede do corredor que foi usado pelo fugitivos. Em 26 de agosto de 2009, as autoridades moçambicanas confirmaram a recaptura de Aníbal dos Santos na África do Sul. Depois da sua vota Aníbalzinho foi condenado pelo tribunal de Maputo a 29 anos, 11 meses e 25 dias de prisão. O juiz deu como provada a responsabilidade do réu na contratação da quadrilha que assassinou, em 2000, o jornalista moçambicano Carlos Cardoso. Aníbalzinho, que recebeu 62 mil euros pela contratação dos assassinos, foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 480 mil euros aos herdeiros de Carlos Cardoso e 51 mil euros ao motorista que conduzia o jornalista na altura do assassinato. Cardoso, recorde-se, investigava o desaparecimento de 11,5 milhões de euros do Banco Central de Moçambique.